Sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Não inveja o que é do outro, sai debaixo da maldição Jesus te chama, oh meu irmão, sai debaixo da maldição Sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Sai ué, sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Não se atrair com a fofoca, sai debaixo da maldição Jesus morreu pra te salvar, sai debaixo da maldição Sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Sai ué, sai debaixo da maldição Não cubiça marido da outra, sai debaixo da maldição Jesus sofreu nesta vida pra te salvar, oh meu irmão Sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Neste mundo, oh meu irmão, não há futuro pra tua vida Não há futuro pra tua vida, nosso futuro tá em Cristo Ele morreu, ressuscitou, nos confirmou a nova vida Cheia da glória, oh meu irmão Sai ué, sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Sai ué, sai ué, sai ué, o tempo é esse, oh meu irmão Sai ué, minha mamãe, sai debaixo da maldição Sai ué, meu avô, sai debaixo da maldição Sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Sai ué, meu avô, sai debaixo da maldição Sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição Sai ué, sai ué, sai debaixo da maldição A oriência não se destraia com este povo Sai debaixo da maldição A oriência não se destraia, irmão Sai debaixo da maldição O mundo está no fim A oriência não se destraia com este povo Sai debaixo da maldição A oriência não se destraia com este povo Dança, 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 dança Somos irmão em Cristo Somos, somos irmão em Cristo Somos, não há separação Somos, não há separação Somos, aqui em Vejanão Somos, Jesus também morreu comigo Somos, minha beleza é do Senhor Minha beleza é do Senhor Eu sou bonita, Satanás confirma isso Eu sou bonita, Satanás confirma isso Dança, 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 alegria A terra está cheia da glória A terra está cheia da glória A terra está cheia da glória A terra está cheia da graça A terra está cheia da graça Jesus morreu por mim Morreu também pra zumeira Jesus morreu por mim Morreu também pra zumeira Pro povo do Lutão E pro povo do Lubito Pro povo de Malange E pro povo de Luanda Pula minha alegria A minha alegria é do Senhor A minha alegria é do Senhor O meu reino nunca terá fim O meu reino nunca terá fim O meu reino nunca terá fim Quem me diz que eu sou feia É invejoso Minha beleza é do Senhor Minha beleza é do Senhor A Bíblia diz assim Minha beleza é do Senhor Sou bonita Sou bonita Vou lá dançar para Jesus Vou lá dançar para Jesus Dançar para Jesus Olha a glória Olha a glória Olha a glória Olha a glória Ei mamá que tá até Dança pra Jesus Dança pra Jesus Ele é a tua luz Dança pra Jesus Dança pra Jesus Vou lá dançar para Jesus Vou lá dançar para Jesus Vou lá dançar para Jesus Jesus te deu família Jesus te dá paz Baixa, 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 baixa Levanta Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama Jesus te ama Jesus me ama E deixa só dar o toque Eu trajo Jesus Ele merece Ele merece O meu corpo pertencei E Jesus dá meu peito Dança pra Jesus Ou 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 Amor, diz Jesus Amor, amor, diz Jesus Amor, amor, diz Jesus